Fala, meus amigos e minhas amigas! Novidades sobre a segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora para as eleições de 2022 no Brasil. Muita gente está preocupada. Políticos, correligionários, amigos, familiares, advogados. Com a segurança daquele que vai derrotar Jair Bolsonaro. Nós temos no Brasil cerca de um milhão de bolsonaristas armados até os dentes. O Lula já foi alvo de dois ataques. O primeiro, ele estava dentro do carro, um grupo de bolsonaristas cercou o seu carro e os seguranças tiveram que agir. E o carro do Lula conseguiu sair da confusão. Em uma outra oportunidade, no lançamento do plano de governo Lula-Alckmin, um bolsonarista que foi candidato a vereador, vai ser candidato agora a deputado estadual por São Paulo, invadiu o evento. E muita gente se indagando. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Até o Lula ficou sem entender nada. O Lula falando no microfone, entra o camarada gritando, xingando. Quase chega... Quase o cara chega no Lula. Rapidamente foram lá e retiraram. Então o que é que acontece? O que acontece, ocorre que o delegado foi escolhido. É, escolhido. Curta esse vídeo aí, comenta, compartilha. Fora Bolsonaro, curte o vídeo. Fora Bolsonaro, curte o vídeo agora. Para o YouTube viralizar o nosso conteúdo. O nome do delegado que vai ficar responsável pela segurança de Lula? Alexander Castro de Oliveira. Já tentei achar aqui a foto dele e não consegui. Procurei no Google, procurei em vários sites. Porque nem na matéria tem a foto do delegado. Tem a foto do Lula, né? Então o nome do delegado é Alexander Castro de Oliveira. Esse delegado ficou muito conhecido no ano de 2019 porque foi ele que investigou o PCC. Ele comandou as investigações contra o primeiro comando da capital, que é uma das maiores facções criminosas do país. Durante a operação Caixa Forte. Segundo o jornal O Globo, a escolha do Alexander, delegado Alexander, para ficar responsável pela segurança do Lula, foi em... A decisão foi em conjunto. Do Partido dos Trabalhadores, da equipe de campanha, com a Polícia Federal. Além dele, outro delegado vai ajudar também na segurança do ex-comandante do Planalto, Andrei Rodrigues, que atuou durante a Copa de 2014. E uma coisa, nós pedimos e pedimos com muita veemência. Protejam Lula. Ele é o único que pode salvar o Brasil das mãos de Jair Bolsonaro. O perverso e cruel presidente da República Federativa do Brasil. Até outra oportunidade.